E aí pessoal, beleza? Aqui Fernando Braseiro e hoje voltamos com um gamezinho de arcade Son Goku. Hoje vamos fazer um esqueminha diferente, vamos botar 5 créditos e jogar no hard, que esse que tem esqueminha de hard e tudo mais. Vamos ver qual personagem eu vou, eu vou com o congo primeiro aqui o fortão, vamos testando, vamos direto no nível hard, com 5 fichinhas, aí 5 créditos, vamos ver até onde eu consigo ir. Olha rapaz, o congo tem um, ele segurando um pausão, bem estranho né, tudo bem? Isso aí para jogar. Aqui é soquinho, aqui é soquinho, aqui pula. Tá, beleza, temos 4 botões de ação. Tudo é tapão né? Ele não usa as pernas para lutar. A gente enfrenta aqui, parece uns zumbizão, uns samurais zumbis. Ah moleque, vem vem. A princípio esse aqui é nível hard. Então os zumbis só não estão atacando a gente porque é início de fase. Ah, dá para arremessar também moleque. Ah, usou no combo, muito bom. Os zumbizinhos ainda não são muito de ataque, acho que eles são meio lerdos. E aí ó, esse aqui já tem uma lança. O golpe final do combo que suga mais. As moedinhas. Ai, nossa, também uma espadada agora. Ah, agora para usar as pernas só na voadeira mesmo. ó, ai tá. Olha aí. Tem uns que tem mais barra de vida. Tá, ele não caiu lá em baixo, então acho que não tinha perigo de eu cair também. Olha rapaz, dá para quebrar as caixas d'água. Olha ali rapaz. Não, nossa, que rápido que sumiu o bagulho. Ah, peguei e vamos. Tá. Tá, ele desce sozinho e menos porque pulou do prédio. Caraca mano, o cara pulou do prédio do nada ali com os All Star dele vermelho. Ó, sanduichinho. Sanduiche, pega sanduiche, pega sanduiche, pega sanduiche. Ah, droga, eu não peguei sanduiche. Marlição. A princípio o jogo não parece ser tão, tão difícil, né? Que nem assim, eu sou um player, eita. Nossa, eu falei, falei, na primeira chance já morri. Tá aí tio. Paz aí. O alcance dos ataques desse cara sabe que é meio estranho. Ele tem que estar muito perto, parece. Tá, isso só que tá meio complicando. O alcance do ataque dele é muito perto. Tem que estar grudar. aí. Bicho nojento. Ó, os da lança são os pior, ó. Ah, maldito, me matou. Continua. Vou trocar de personagem agora. Vamos ver. Esse aqui aparenta ser o principal da história, né? Samurazinho, ó lá. Ó lá, Strider. Pelo menos o uso da, 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 da katana dele aqui, da espada, não, não tira vida. Já é uma grande coisa. Não parece que os bonecos não tem botão de chute. Acho que é só. Ó, chute acho que é só na voadeira mesmo. E esse aqui vai ser mais rapidinho. Aí... Morreu geral. Ah, esse aqui lembra um cenáriozinho do Sartaruga Ninja. Ó o velho, parece o mestre ancião, só que maiorzinho. Parece o Dokono Libra. Ó, só que, só que ele tá de pé, ó. Tá aí tio. Direito pro lado certo. Ah, sempre tem as mulher. Ah, me matou bonito. Olha ali, muito ouro. Vem, vem, rapaz. É sequência de vapo-vapo aqui nesses espadaços. Ah, maldito. Ah, dá pra atacar aqui a distância, rapaz. Vim perdendo tempo aqui, ó. Ah, agora não tem mais nada. Ah, moleque, que doido. Tá vivo ainda? Aliás, foi. Cadê? Tem que pular. Ah, moleque, agora sim. Ai, não é bom, o que é isso? Que susto, rapaz. Esse buraquinho tava se manifestando. Muitos pulam alto, né, esses buraquinhos aqui. Aí, tô no, tô no trem. Aí, só vem esses zumbizinhos aqui, rapaz. Se dá espadinha assim, eles são os menos difíceis. Vou dizer que são fáceis de novo, porque depois que eu... Depois que eu falei que foi fácil, tomei essa rabanada deles até morrer. Mas são os menos difíceis, aqueles das lanças que são desgraçados. Ó. Eita, esses zéi são novos. Ih, já me levaram. Margueta. Margueta. Ó. Próximo, continue. Esse alemãozinho aqui ó. Ah, não deu nem chance. Ah, mas o jeito que ele luta de espadinha é meio estranho. Margueta. E esses espada... Bom, eu tô no hard, né. Esses espadachinhas amarelas são malditos, cara. Caramba, velho. Ah, já levaram uma vida dos alemãozinho. Eita, vó, mano. O cara foi morrer e me deu uma cuspida ainda. Eita, vó, mano. Sai daí. Vamos pelo andar de cima. Ah, caramba, bolo. Engasguei, rapaz. E tanta tunda que eu tô tomando. Ah, não acredito. O corte dele é meio estranho. Ele começa a dar um cortezinho no joelho do boneco. Aí... Sai pra lá, boneco. Sai pra lá, boneco. Sai pra lá, boneco. Eita. Ah, o combinho de... De espada dele foi bom. Vamos subir aqui. Eu tô no último risquinho de vida. Ah, errei as bombas ainda. Bu. Sobrou a mina. Vamos com a mina. Ah, combinho legal. Tá, deixa vem, deixa vem. Bom que eles não pulam lá em cima. Ah, braidade. Não dá tempo de fazer as coisas. Aí, já é, avos pra tudo. Nossa, até o... Só a troca de... De cenário aqui. Cenário não. Troca de nível aqui do... Do... Aquele degrauzinho ali, daquela calçada pros trilhos que já estão me matando. Parece que os golpezinhos dela chegam a menos. Parece que os golpezinhos dela chegam a menos. Isso é machismo, hein? Ah, bate. Ah, fala sério. Aí. Pegue a bomba. Acho que já era. Subir aqui pra não tomar uma trenza. Já foi? Aí. Pegou empurrado. Dessa vez ela não caiu do prédio, ó. Pulou. Bora. Olha. Carambola gurizada. Pare de me matar. Só vai. E aí. Eu não sei. Eu não peguei os nomes do personagem dessa vez. Aí. Sengoku é o nome do jogo. O jogo é Sengoku. Ah, mordido. Bom, tá no Hard, né? Eu já sou ruim quando jogo no Zizi. E aí, lasqueiro. Tá acabando, tu continue. Vai ser o Fortão de novo. Volta pro Fortão. Aí. Congo. Quando a gente começa, tem que fazer as ordens certas. Furia! Outro grandão que grita, furia! Parece o Street of Rage. Ah, caramba! Esses lanceiros são muito São muito roubados Ah, ferrou É os lanceiros e os amarelos juntos Ah, esse carinha aqui Tá me pegando todas as vezes Ah, essa garganta seca, mardita Vamos com Aquele que aparenta ser o principal da história aqui Pelo visual, né Aí, botei todo mundo do mesmo lado, pelo menos Ah, e aí? Ah, e aí? Ah, e aí? Eita, dessa vez eu estava passando mal. Entrou um farelinho na garganta que não saia. É por causa disso que eu não estava ganhando. Ah, que jogo desgraçado. Caramba, velho. Não imaginei que ia ser tão difícil. Ah, ali dei uma comada bonita ali. Ah, eles dão de espada, eles... Eles defendem, cara. Ah, esse joguinho aqui, ó. Aqui é bom, não é pra mim, não. Até quando eles estão... Ah, agora é ferroso. Até quando eles estão morrendo eles te dão dano. Porque eles morrem, eles dão aquela vomitada. Aí, os seus amarelos, maldito. Ah, não, sai pra lá. Ah, desgraçado, levantou o primeiro que eu. Acabou meus créditos. Mas o jogo é legal. Apesar dos engasgos que eu tomei aqui, pá. Entrou um farelinho na garganta. Tá louco. Vou botar aqui... Eu não gosto de botar as letras nos nomes. Fica nome SNK. Aí, fechou. O nome do jogo é Sengoku. E eu achei ele bem bacana. Eu to jogando no touch, porque estragou meu controle de novo. E o controle, talvez, meu desempenho fosse, assim, uns 10% melhor. Mas eu achei bem legal. Bem legal mesmo. Ah, o jogo. Pelo que eu vi, tem personagens não habilitados, ó. Apareceu seis personagens ali. E só tinha quatro pra escolher. Então, de repente, zerando, aparecem outros. Mas esse é o Sengoku 3. Pelo que eu vi, é o Sengoku 3. Achei bem interessante, ó. Pra quem é bom de beat up e samuraizinho e tudo mais. E se coordena, rapaz. É um jogo muito interessante. E com média arcade, a gente pode usar fichas infinitas, né? Mas eu usei cinco fichas pra ver até onde eu ia conseguir chegar. Espero que vocês tenham curtido. Opa, o que que é isso, rapaz? Ah, tinha barrinha de especial e eu não sabia. Ah, não. Serei obrigado a jogar novamente. Na próxima oportunidade, vou jogar de novo Sengoku. Agora que eu sei que dá pra usar a especial. Eu posso apertar todos os botões ao mesmo tempo. E ver se vai sair, certo? Muito obrigado que acompanhou até aqui, pessoal. Não deixe de se inscrever no canal. Se inscreva no Braseiro. Se inscreva no aula de história do Web 3.0. Já falei demais. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.